Turma, espia só aí o modelo dessa conversa. Vai comprar chacra pra você passar o fim de semana, de ver aqui, tomar cerveja. Ih, compra chacra! Chacra é bom pros outros que vêm aqui e falam, ei, aqui é gostoso, hein rapaz? Só vem pra comer e beber. Eu vou falar um negócio pra você, mas direto a gente vê um povinho falando, mas rapaz, eu tô cansado dessa cidade, é uma passação de raiva, o patrão me incomodando, eu tô juntando um dinheiro aqui, eu tenho essa casinha aqui, eu vou vender, eu vou comprar um sítio, porque eu vou ficar lá sossegado, só vou descansar, ficar tranquilo, não ter ninguém enchendo meu saco. E aí eu fico assim pensando, mas rapaz, como que pode um negócio desse? Eu quero achar esse sítio que você compra e você chega em casa, só descansar, comida na mesa, bem tranquilinho, mas vou falar um negócio pra você, hein? Tem que ser um rico, tem que ser milionário aí pra você contratar uma pinhãozada ali pra poder cuidar do que tem que ser cuidado ali fora de casa, e tem que contratar ali a turma pra dentro de casa ali pra colocar comida na mesa, porque se né, vai sobrar tudo pra você. E nessas horas que a pinhãozada sofre, hein? Aí é o seguinte, passa mais ou menos um ano ali no sítio ali com aquela sofrência, passação de raiva, aquele piseiro todo, o galinho incomodando, o porco rebentando ali a horta, aquele peteco todo, aí ele pega e vai vir falar pra você desse modelo, mas rapaz, eu tô cansado do sítio, eu vou vender esse sítio aqui, vou comprar umas três casas lá na cidade, lá vou morar numa e vou viver de aluguel, porque eu não tô aguentando mais não, é só passação de raiva nesse sítio, é desse modelo, fala pra mim, coloca nos comentários pra ver se não é, turma. Até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós que é pra poder nos ajudar.